Tá com a mesma roupa de sempre, moleque. Chipado. Olha isso. Chipado. Arrasa, você perdeu de vitória. Beleza na boca, moleque. Bora. Cara. O turno é imprevisível. Porra, se ele mete essa camisinha branca ali. Seria legal se eu fosse surpreendido e fosse alguma atividade que eu também não espero. O que é isso? Vai meter o pé de pato. Eu nunca imaginava que ia ser um encontro de snorke pé de pato. Foi a primeira vez. Mas, pô, vai entrar pra história. Caralho, cara. Você reclamando do chinelo, papo reto. Eu fiquei pensando, gente, o que vai acontecer? A gente vai nadar, sei lá. Ela não colocou o respirador. Ele tá respirando pelo bagulho, mano. Ele tá respirando pelo bagulho. E aí? Tudo bem? O belo do primeiro encontro, né? Não é? Caralho. Pô, a gente tá aqui, ó, na mó. Meu Deus, você é total, assim, o Bruno. Só muda a altura. Só muda a estatura. Porra, legal. Total. Te conheci. Também. Chamou no cumprimento dos manos, cara. E só fica um pouquinho ruim da gente ficar, né? A Dani falou que você é mais altinha, né? Que eu, sei o que. Eu falei pra Dani, eu falei qualquer coisa, eu fico na ponta do pé, pô. Ih, caralho. Ela não ia pro beijo, mas ela foi convencida no meio do caminho. Ele vai ficando na pontinha do pé. Chamou no beijo dos nós, que eu mesmo. Tinha falado assim pra mim, pô, você vai ter que ficar na ponta do pé pra beijar ela. Eu já tava até preparado, mas acabou que a altura, pô, deu certinho. Não, o legal é que esse pé aqui tá foda, né? A Dani é minha parceira, velho. A Dani é minha parceira, velho. O que que você tá achando da Dani? Porra, a Dani é do caralho, velho. Ela é muito engraçada, né? Ela é muito engraçada, ela é estabanada. Ela falou que se fosse com você mesmo pra te mandar um recado, falando que ela tá bem, que tá tudo certo. Então, eu ia perguntar. Tá tudo certo. Ela até me deixou isso aqui, ó. Conhece? Que é um negocinho que ela falou que vocês saberiam o que é.